Solta, leva essa mina pra mim de solta, 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 tem um fim de cara na minha bolsa Estação da Ui, é nóis Ei, ei Ei, na Ui, contra mim, mano, não pereça Vem pra batalhar com o pano de prato da mãe na sua cabeça Aí já era, cantinho enferruja Isso aqui não é loja, mas garanto que as rimas é suja Cê tá ligado, já cê rodopia Irmão, tu não é homem, nunca lavou a louça na pia Irmão, cê quer zoar as mães? Por favor Cê tá ligado mesmo, eu sempre honro o meu valor Eu sou quebrada, essa aqui é a parada Tanto que lave a louça que hoje vocês vão perder de lavada Aê! Sabem, eu, mano, eu faço o que você queria Hoje você perde, mano, eu te mando pra lavanderia Ah, irmão, que quebrada, é só repente Única coisa quebrada, aqui parceiro, são seus dentes Cê quer aplicação? Irmão, cê pede calma Na Ui é diferente, ele chega e lava a alma Sem essa indigente, mano, eu tô no sub Sua derrota passa lá no canal do YouTube Aê! Prez atenção que eu sou competente Depois que eu te matar, eu saio daqui sorridente Aqui sorridente mesmo, parceiro tão bela sem a mente Na Ui é diferente, é alta patente Irmão, cê quer falar que a porra da é lá no YouTube? Na Ui é diferente, é igual o Fight Club Pode pá, cê repite Igual o Fight Club, mas isso daqui é Street Fight Já era, meu mano, cê tá ligado que é Street Fight Hoje eu vou acabando com sua vida à noite, é Street Night Ah, Street Night, tu é chato igual o Nog É Street Fight, a versão idética do Balrog Tranquilidade, então cê pega o teu preço Fight Club é o Brad Pitt do avesso Acabou, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as imãs do Cante Na Ui Cante e Reféu 1 a 0 Parece que não tá batendo, mas peraí Vamos lá, família, de verdade Uou, 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 uou Aê, aê, aê Se liga aí, Reféu, ó Quanto o Franda é real Hoje cê dá o top, é pro Miguel Eu não gosto do Reféu Puta que pariu No girafa cê não tem dinheiro pra pagar o refil de Sprite Eu tô na noite, cê tá ligado que é 4, ó No combate O que aconteceu com esses caras? Não vai ter teste Pelo visto não tá grande, mas é um big teste Toma até esse cara Simplesmente é um refil Refaz suas referências, né? Conta o dente Ah, vai tomar uma cicatriz Hoje nem como é que eu acho se você sai feliz Ah, Nuguete O que eu não vi na Tami, eu vi na Gretchen Olha só, sem fiasco Depois de tudo chama as duas pra fazer churrasco Ah, Independente não reclame Vem fazer churrasco com o espetinho da Tami Ah, não é quanto frango é real Mas a linguiça vai no toba Do Rafael Tá ligado? Fricelo é pra quem tem manha Vai linguiça ou vai picô? Olha só, já entendeu Vai no toba do Rafael Ainda bem que esse nome não é meu Ah, cê é um fraco Se cê não sabe vacilar O meu nome é Renato O seu nome não é Renato Que susto Vai morrer de AIDS Igual Renato é Russa Mr. Strike é o nome Vai tomar um pau Meu nome não é Johnny É errado se escritar e ficar feliz Valorizando uma doença Que mata muitos nesse país Independente Eu sou rebel Te mato na batalha Aceita um coquetel? Vencerou 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 Tá fraquinho, tá fraquinho, hein familiar De verdade Barulho para as rimas do DRECA Refel É isso, familiar Quer conferir, mano? Quer pedir? Mãos para o DRECA Mãos para o DRECA Mãos para o Refel DRECA Refel É isso, mano E aí, mano? Tô meio baleado aqui, velho De verdade, mano Vai que vai então, mano Vai que vai então Tem muita gente pra contar a mão, irmão De verdade, irmão Vai pra caralho, velho Quer que conta a mão, mano? Vamos então Tem que contar a mão, velho Vamos contar a mão essa porra Tem que terça e que não quer Cante, cante, eu vou deixar sua namorada gestante Bravamente, se liga crente, que eu tô no mic, bala no pente Eles aplaudiram isso, ele foi pro fundo do poço Embarulho, tá aí, talarico perde o pescoço Já era maluco, o seu papo é torto Hoje eu vou retalhar, não só ele é todo corpo Se liga otário, na rima eu tô na fé Talarico na rima perde o pescoço, otário perde a mulher Motherfuck, Steve Hawks, Steve Jobs, tu no blowjob Só que nessa aí, você é sua ramela Porque eu sou de quebrada, o seu pau hoje para na sua goela Morar, eu peço como é que o pai são cedido E não mexe com bandido Não para na goela, vela, pera de espinquela Tô de tênis, de chinela, minha casa na amarela Pode crer, pera, vela, ó, seu Zé Ruela Vou comer tua mulher lá na minha casa amarela Pode falar assim, não Deixa que eu faça improvisação Foda-se você também Eu faço free, tá falando da minha? Toma cuidado aí, Naui Quem que tem? Freestyle é mais de cem Naui pegou tua mulher também Foda-se Foda-se você também Tá ligado, Tru? Se ele pega minha mina, eu arranco os dreads e enfio no seu cu Vai no cu Vixe Vai, familiar É o seguinte, mano Ó, é o seguinte, mano O papo é reto Mulher não é objeto, certo, irmãozada? Tá ligado, mano? Por favor, mano Mulher não é objeto Não é objeto, queiram